Eu queria ser um índio Eu queria ser um índio De ar que flecha pela floresta De ar que flecha pela floresta Mais ou mais um cara pálida Mais ou mais um cara pálida Nesta cidade alucinada Nesta cidade Nesta cidade alucinada Nesta cidade Eu sou mais um Nesta cidade Nesta cidade eu sou mais um Mais um grato pelo cano Comendo hambúrguer e passando mal Olhos abertos, boca fechada Lousal De pé de jornal Sou mais um cara pálida Sobrevivente e profissional Eu queria ser um índio Eu queria ser um índio De ar que flecha pela floresta De ar que flecha pela floresta Mais ou mais um cara pálida Mais ou mais um cara pálida Nesta cidade alucinada Nesta cidade Nesta cidade alucinada Nesta cidade Sou mais um cara pálida Ficando branco Num bandivão Mas num rancho engarrafado Perdendo a calma Atraçado Corpo fechado Alma penada Personagem sem opção Só mais um cara pálida 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 Discutindo com a televisão E aí Eu queria ser um índio Eu queria ser um índio Dia que fecha pela floresta Dia que fecha pela floresta Mas sou mais um cara pálida Mas sou mais um cara pálida Nesta cidade alucinada Nesta cidade alucinada Eu queria ser um índio Mas sou mais um cara pálida Mas sou mais um cara pálida Música Música Nosso louco amor está em seu olhar Quando a Deus vem nos acompanhar Sem perdão não há como aprender e errar Meu amor vem me abandonar Já foi assim Mares do sul Entre jatos de luz Beleza sem dor A vida sexual dos selvagens Música Agora aqui Eu faço amor Na rua a luz da cidade ilumina Nosso louco amor 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 Que está em seu olhar Que está em seu olhar Quando a Deus vem nos acompanhar Sem perdão não há como aprender e errar Meu amor Meu amor Vem me abandonar Música Já foi assim Música Mares do sul Entre jatos de luz Beleza sem dor A vida sexual dos selvagens Música É bom saber Música Com você Na rua a luz da estrela ilumina Nosso louco amor Música Nosso louco amor Onde é mais que o nosso De jatos Não há como terá Nosso louco amor Música Ontem ao sair de casa Atravessando a rua Ela me ganhou Seu corpo e seu olhar Tão lindo Promessas de carícias Mas você chegou Tentei achar que era Só um amor Você ficou Nas duas caras lindas Loutas de amar Ela e você Meu coração Tirou Na sua pele Quase parou Meu coração Tirou Onda de amor E me pegou E agora estou Estou amando loucamente Essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Estou amando loucamente Essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Eu não pode compreender Você não pode compreender Ontem ao sair de casa, atravessando a rua, ela me ganhou Seu corpo, seu olhar, lindo, promessas de carícias, mas você chegou Tentei achar que era só um alô, você ficou Nas duas caras lindas, loucas de amar, ela e você Meu coração virou, na sua pele quase parou Meu coração virou, onda de amor E me pegou, e agora estou Estou na estoura, meu dia, sua mulher, você não pode compreender No seu papel, você não pode compreender Oh, não, 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 não estou Estou nunca à mente a essa mulher Oh, o céu não pode compreender No seu papel, você não pode compreender Oh, não, não Estou nunca à mente a essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Tudo no meu coração Você não pode compreender Nos lençóis da cama Bela manhã No jeito de acordar A pele branca Gata, garota O peito a rombonar O seu fingir dormindo É lindo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar No escuro do quarto Bela na noite Mais onda, mais cru no ar Seus olhos negros Bandeira no ar Quero me hipnotizar E eu fico sorrindo Vivendo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar 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 E eu fico sorrindo Ou você está me convidando Menina quer brincar de amar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pendurar meu riso na janela E ver destilar você Na sua caranda tão lindo Meu meio na máquina quente Teu rádio é despertar toda a gente Bolar os olhos à luz do luar E quando eu saio na rua com a de dia seguinte O sol, querido ouvinte Ilumina a mulher mais feliz Flutu na minissaia Tão linda meia sofrete Assim eu sou a vedete Do meu querido Playboy Playboy Do meu querido Playboy 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 Tudo que eu quero é uma flor de plástico amarelo Pendurar meu riso na janela E ver desfilar você Na sua caranda tão lindo Vermelha máquina quente Teu rádio é despertar toda a gente Lula, 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 lula Lula, lula, lula E quando eu saio na rua com a de dia seguinte O sol, querido ouvinte Ilumina a mulher mais feliz Flutu na minissaia Tão linda meia sofrete Assim eu sou a vedete Do meu querido Playboy 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São três horas da manhã você me liga Pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã você me chama E com seu papo, poesia me transcende Ó meu amor, isso é amor Ó meu amor, isso é amor É amor É amor A sua voz está tão longe ao telefone Fale alto mesmo, o beat não se importe Pra quem ama a distância não é lance A nossa onda de amor não há quem parte Ó meu amor, isso é amor Ó meu amor, isso é amor É amor É amor Pode ser de São Paulo ou Nova York Ou tão lindo frutuando o nosso rio Ou tão longe rameando o mar caribe A nossa onda de amor, a nossa onda de amor Não há quem parte Ó meu amor, isso é amor Ó meu amor, isso é amor É amor É amor É amor É amor Ó meu amor, isso é amor Mínica Ó meu amor, isso é amor Mínica Mínica Eu vi meu bem conversando na rua com alguém de ontem Na porta de um prédio eu vinha passando num táxi e olhei E eu passante, eu pensei em tempos descontentes, que paisagem tão bela Já me sentindo dopado pelo ar, a correr pelas veias Como eu se une, amor, eu teci várias teias Porque no meio do maior, eu resolvi te amar Não vou perder o amor, meu amor, não há nada de mal em ser Um marginal conservador Eu vi meu bem conversando na rua com alguém de ontem Na porta de um prédio eu vinha passando num táxi e olhei E eu passante, eu pensei em tempos descontentes, que paisagem tão bela Já me sentindo dopado pelo ar, a correr pelas veias Com meu ciúme e amor, eu teci várias teias Porque no meio do maior, eu resolvi te amar Não vou perder o amor, meu amor, não há nada de mal em ser Um marginal conservador Não vou perder o amor, meu amor, não há nada de mal em ser Não vou perder o amor, meu amor, meu amor, não há nada de mal em ser Não vou perder o amor, meu amor, não há nada de mal em ser Um marginal, não vou perder o amor em ser Um marginal conservador Não vou perder o amor, meu amor, não há nada de mal em ser É ser um marginal, não vou viver nenhum bom É ser um marginal, conservador, não vou viver nenhum bom Agora vai como pode, assiste o lance, invente o mundo Com alegria e humor Rosa Baiana, marca esse ponto Não dá mágica a desmarcar o nosso encontro Agora vai como pode, mesmo que chova lá fora Ou esqueça a rosa, meu bem Sacode a saia, tome um vento de forte e saia Saia Dos olhos negros que eu amo querer saber Se nosso amor é de ouro ou de prata Se olho em fundo, os olhos vejo essa lata Não seja grata agora Vai como pode E depois eu conto Agora vai como pode, assiste o lance, invente o mundo Com alegria e humor Rosa Baiana, marca esse ponto Não dá mágica a desmarcar o nosso encontro Agora vai como pode, mesmo que chova lá fora Ou esqueça a rosa, meu bem Sacode a saia, tome um vento de forte e saia Saia Dos olhos negros que eu amo querer saber Se o nosso amor é de ouro ou de prata Se olhe em fundo, os olhos vejo essa lata Não seja grata agora Vai como pode E depois eu conto E depois eu conto E depois eu conto A noite é princesa caída por mim, no lago do peito secreta a solidão. Eu lembro lugares, pessoas que frequentei, cenas que vi, filmes que eu já filmei. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Eu canto donas de castelo, não sou louco, louco não. Eu brinco de polichinelo com um bobo coração. Mil e um palácios de areia, noites de sereias. Eu ouço o som de uma nota só. Eu sou marinheiro, navego com a lua. Meu mar é a rua, a massa só você. No movimento exato do olho do lince. Um raio de laser na selva do olhar. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. A noite se reflete no espelho O silêncio rasga o meu vestido Os carros cortam o amanhecer Não sei o que separa eu de você Deito pra lua, celebrando nosso amor Choquei um revólver no porto do elevador E tão louco, mas não sou o que errou Outra história, outro filme, um outro amor Eu posso ser a maior mentirosa do mundo Mas vou fundo e amanhã telefona outra vez A noite se reflete no espelho O silêncio rasga o meu vestido Os carros cortam o amanhecer Não sei o que separa eu de você Deito pra lua, celebrando nosso amor Choquei um revólver no porto do elevador E tão louco, mas não sou o que errou Outra história, outro filme, um outro amor Eu posso ser a maior mentirosa do mundo Mas vou fundo e amanhã telefona outra vez Eu posso ser a maior mentirosa do mundo Mas vou fundo e amanhã telefona outra vez Eu posso ser a maior mentirosa do mundo Mas vou fundo e amanhã telefona outra vez Alô, alô Do outro lado da cidade Ou do outro norte Nas avenidas centrais Ou no fim do mundo Ou no fim do mundo No fundo do coração No fundo do coração Atravessando miragens O cabaleando entre os automóveis Entre o céu e a terra Dentro do apartamento Perdido no deserto Ao sabor do vento Ao sabor do vento O tempo passa Nada me interessa Estou sempre só O tempo passa Nada me interessa Estou sempre só Do outro lado da moeda No jogo de azar Nas manchetes dos jornais Na solidão Na solidão de um vagabundo No fundo do coração Afropelão 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 e vertigem Vacilando entre as palavras Entre o certo e o errado Dentro do outro lado da moeda Dentro do pensamento Caindo em pecado O tempo Perdido no tempo O tempo passa Em vão Nada mais me interessa Estou sempre só O tempo passa Em vão Nada mais me interessa Estou sempre só No fundo do coração No fundo do coração Do outro lado da cidade Ou no palo do norte Nas avenidas centrais Ou no fim do mundo Dentro do coração Dentro do até o niez dando Ao sabor do vento O tempo passa em vão Nada mais me interessa, estou sempre só O tempo passa em vão Nada mais me interessa, estou sempre só No sabor do vento Nada mais me interessa, estou sempre só 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 Boa noite senhoras e senhores Eu sou o comissário do voto, Pedro Ronaldo Aperte os discos Porque esse bom está caído Perdidos na selva Mas que tremenda aventura Você até jura Nunca senti tamanha emoção Meu uniforme brinca aqui Não resistiu ao ataque De suas unhas vermelhas Meu bem você rasgou Meu coração Eu e minha gata Rolando na selva Rolava de tudo Um covil de piratas Pirados Perdidos na selva Morando no trânsito Morando no trânsito De mesmo pele Botando a mesa Poco atrás Pente, viz e arares Revoando flores, folhas e varas Que calor tropical Mas que folha de maneira É churro no carnaval Eu pego em uma floresta Eu e minha gata Rolando na relva Rolava de tudo Um covil de piratas Pirados Perdidos na selva Eu e minha gata Rolando na relva Rolava de tudo Ouvir de piratas Pirados Perdidos na selva Rolando na relva Rolando na relva Eu e a seguir Eu e minha gata Tinha Rolando na relva Colada de tudo Ouvir de piratas, piratas Perdidos na selva Perdidos na selva Mas que tremenda aventura Você até jura Nunca senti tamanha emoção Meu uniforme brincade Não resistiu ao ataque De suas unhas vermelhas Meu bem, você rasgou meu coração Eu e minha gata, mudando na relva Colada de tudo Ouvir de piratas, piratas Perdidos na selva Eu e minha gata, mudando na relva Colada de tudo Ouvir de piratas, piratas Perdidos na selva Eu e minha gata, mudando na relva Eu e minha gata, mudando na relva Ei ai Hong Kong 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 Sem ter um nome no muro Voando pela felicidade Relembro cavarés invisíveis Com as coisas, um sorriso Vivo pela velocidade Amor que junta estrela para dia Com essa cantora bondita Podre do rolo e bem Tua visão videolazer Estica tudo que eu sou Desejo de ser teu desejo Espuma escorrendo de amor Satisfado, não segue sorrindo As outras me lembram você Imagens de lábios abertos Trepada na flor do prazer E a gente bate Se liga É difícil a solidão E o nosso tomo Trocando Na grande A-I My name A-I My name A-I Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Congon, Congon, Congon A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL